Bom dia, Pipifans! Ok, certo? Hoje é... Dia da Foto Real da Princesa de Zephyr Heights! Ok, enfim, a sessão de fotos é só hoje à tarde. Mas vocês sabem que eu não consigo me arrumar sem vocês. Dicas? Vamos ver o que a Princesa Zip acha dessa combinação! Zip! Recebeu a foto que eu acabei de te mandar? Tô culpada! De quem ela tava falando? Tem alguma coisa que eu não tô percebendo aqui. Vamos lá, Zip! Só dá uma olhadinha! Eu já disse que eu tô... Pip, essa investigação é secreta! Tá bom, tá bom! Como você pode pensar no dia da foto enquanto o mistério do aviso da Twilight Sparkle ainda não foi resolvido? Quem era a força do mal de que ela tava falando? Como ela colocou uma proteção em volta de Equestria? Ela falou que corremos perigo, Pip! Nós estamos correndo o perigo de ficarmos horríveis numa foto da capa da revista Pegasus! Não dá! E nós seremos lembradas pela mídia até o fim dos tempos! Ah, tá! Eu já sei o que vai te deixar no clima! Nós vamos cantar a música do dia da foto de quando éramos patrinhas! Não mexe, ah, assim! Sem música, Pip! É fácil sorrir se está junto a mim! Sem música! Ei! É onde irá? Tem que iluminar! Oh, as marcas conquistamos! Se unidos nós estamos! Com isso melhoramos e arrasamos! Ei! Cada fone onde estiver, nós podemos perceber É só concentrar pra brilhar Nossa marca espalhar Vamos identificar A hora chegou! Vem cá, brilhar! Vem cá, brilhar! Temos que descobrir o que a Twilight quis dizer É a nossa prioridade! Você ainda está filmando? Dá aqui esse celular! Pôneis intrometidas Sempre se metendo onde não são chamadas E como a Twilight Sparkle está interferindo nos meus planos Precisamos nos livrar dessas duas princesinhas O quanto antes Você vai ter que levá-las pra uma armadilha O que atrairia elas? Talvez isso ajude O dia da foto anual está chegando Um lírio do mar Ah, lembranças de infância! Perfeito! Só mais uma coisa Tome muito cuidado com a mais velha Ela é curiosa demais para o meu gosto Nossa, dia da foto real? Que tipo de foto vai ser? Desde quando isso é tradição? A foto é usada para uma coisa específica? Em estilo Vanguarda, bem antes de nascermos E a foto aparece em todo lugar Até no nosso dinheiro, Pegasus! Ah, vai, Sunny Você não está realmente interessada nessas coisas, ou está? Claro que eu estou Quem mais aprende sobre as tradições reais dos Pegasus desse jeito? Com as próprias realezas Como não amar? Ah, não amando? Ficar se arrumando o dia inteiro só para ficar sentada por horas? Minhas asas são tremendo só de pensar nisso Além do mais, tem coisas mais importantes acontecendo Todos nós vimos aquele holograma da Twilight Sparkle, não é? Se você está vendo isso, a magia está mais poderosa do que nunca Existem forças do mal que vão querer explorá-la Zephyrina Storm! Só a mamãe me chama assim Você amava essas coisas quando éramos pequenas Que tal reviver esse sentimento e só aproveitar? Bora relaxar para esfriar a cabeça Vamos curtir hoje, beleza? Meninas, olha a minha Santa Pônei, quanto tempo! Rápido, abraço na mamãe! Mamãe! Ah, boa tarde! Rainha Haven! Oi, mãe! Só isso? Só um oi? Ah, essa é a princesa que... Opa, desculpa! Essa é a detetive Zip que eu gosto Oh, céus! Parece que a viagem me bagunçou todinha, Pepe Voar com o vento forte é terrível pra crina Não se preocupe, Alteza Rock Reef ao seu dispor Eu conserto essas mechas rebeldes rapidinho Aqui, Faça Alteza Pode ficar na minha cadeira Ah, muito gentil da sua parte, Sunny Obrigada Vem aqui, Zip! Tem mais uma cadeira com o seu nome aqui Eu pensei que eu podia ficar sem... Zep! Zep! Ah, mas o que que é essa coisa? E fronhas bejes ao invés de brancas Bejes! Que tal uma música calminha, mãe? Obrigada, querida Ei, Pepe E aí? Será que é agora que você vai finalmente vazar daqui comigo? É claro que não! Eu amo tirar um tempo pra ser mimada É a minha coisa favorita Logo depois de cantar, histórias assustadoras e... Selfies! Ah! Ah! Ei, Sunny Você acha que consegue me imitar bem? Ah! Peraí! Aquilo ali é um mistério? Que legal! É... Não vai rolar Parece que eu tô presa no sofrimento de mais um dia da foto Sério, Pepe Eu tô bem aqui Eu não preciso ver as suas selfies Hã? Mentira Ei, Pepe O que foi agora? Olha! Essa flor não seria o acessório mais perfeito pra uma selfie no Instapone Ai, minha Deuza É um raro lírio do mar que só floresce uma vez a cada década A única vez que eu vi uma dessas foi quando usamos essa flor na crina em um dia da foto Nossa Quem te mandou isso? Eu não sei Mas eu acho que significa que ela floresceu agora Temos que encontrá-la Mas... Mas... O dia da foto Ah, não Verdade Quem precisa de uma foto com a flor mais fotogênica da década que existe mesmo, né? Ai, tá bom Mas vamos voltar pra Zebra Heights a tempo de tirar a foto de verdade, né? Eu prometo que voltamos a tempo Casco e coração O que vamos falar pra mamãe? Deixa comigo Ei, Sunny Isso não é super divertido? Vamos tirar uma folga da preparação e precisamos que você nos acoberte Valeu, obrigada, tchau Peraí, mas e a rainha Haven? Continua com os pepinos, que ela nem vai perceber nada Ah, finalmente chega daquele salão abafado Ei! Quer dizer, daquele salão lindo E pra onde nós vamos mesmo? Bom, eu tava pensando que primeiro devíamos checar a sala dos cristais Pra ver se perdemos alguma coisa em relação ao holograma Eu falei holograma? Que gizeliro do mar, é claro Olha! Eu acho que eu já vi essa pedra na praia Uh, dia de praia Uma selfie na areia Definitivamente é bom pro meu perfil Ah, é? Nota, atividade na praia parece calma Mas quem será que mandou as fotos do lírio do mar? Isso parece com o holograma da Twilight de alguma forma, não é? Aham É que aquela mensagem foi tão misteriosa Ela disse que os pôneis terrestres teriam magia pela primeira vez, o que bate Mas que tem um pônei que vai roubar a magia Todo pônei tem magia agora Então isso não faz sentido O que você acha, Pip? Pip? Ei, isso pode ser evidência importante Desculpa, detetive O que tá acontecendo ali? Um oi direto da praia, Pipifans Um pouquinho de sol é tudo o que eu preciso pra ficar iluminada pra foto de hoje O que você tá fazendo? Essa missão era pra ser secreta Mas eu falei pros pôneis que eu estaria ao vivo no Clip Trot o dia todo Se a mamãe ver a sua live vai estragar o nosso plano Eu pensei que queria encontrar o lírio do mar Mas é claro que eu quero encontrar Então tenta não entregar a nossa localização exata Que tal? É isso, Pipifans Tenho que ir Pip, Pip, urra! Pip, Pip, urra! Pip, esse coral ficaria perfeito num colar pro dia da foto Ah, que coisa linda E que tal uma flor? Obrigada, Sichel Como você sabe que eu tava procurando por uma flor? Flor? Eu quis dizer seguidor Como você Você já me segue no Cascobook? É novo Vamos, temos que sair daqui Obrigada, pôneis Eu amei os presentes de vocês Vou guardar pra sempre Tá bom, tchau! Então, eu tava pensando Que um jardim comunitário é o que tá faltando Em My Time Bay pra começar a reunir todos os pôneis Tipo um lugar feito só pra praticar magia Um jardim mágico parece maravilhoso, querida Embora eu mesma não entenda muito de jardinagem Mas é pra isso que temos os jardineiros Prontinho, majestade Perfeita pro dia da foto Oh, eu estou tão animada E vocês, meninas? Sony Pra onde foram as meninas? Oh, elas foram... Elas foram... Pra casa de cristal Elas esqueceram... As tiaras? Bom, não adianta esperar aqui Vamos encontrar com elas na casa de cristal Eu ainda não tive a chance de conhecer o lugar Só que não agora A casa tá uma bagunça completa E eu não queria que visse naquele estado Ah, não se preocupe Eu posso ser uma rainha Mas estou acostumada com a bagunça Eu sou mãe Rainha Haven Um passarinho chamado Pip Me contou que você tem uma voz incrível pra cantar E seria uma pena se eu perdesse a chance de te ouvir cantar Você cantaria uma música antes da gente ir? Bom, uma música não vai fazer mal a pônei nenhum Thunder! Essa se chama Amor de Pônei Eu me lembro dessa sensação Da luz a me tocar E a minha chance de me expressar Que vi se apagar O alvorecer fez esmaecer O que não voltará Essas pedras se parecem com as da foto Devemos estar perto Isso! Viu só, Pip? O que eu disse sobre manter a nossa localização em segredo? O quê? Eu desliguei a geolocalização Estamos basicamente fora de alcance Que seja Vamos logo encontrar esse liro do mar Missão Flor Fracasso Total Será que... E é? Ah Pip, eu tenho uma pista Já chega Sem redes sociais Mas eu coloquei um filtro Então nenhum pônei vai saber onde nós estamos Essa sua saga de influencer está atrapalhando o nosso dia Eu pensei que toda essa busca pela flor Era pro Insta Pônei E o seu Clip Trot e o seu Casco Book? Esse último era falso Ah, eu sei Mas quer saber? Nunca foi sobre a flor Eu só precisava de uma desculpa pra fugir do dia da foto, tá bom? O quê? Eu tenho que admitir que eu me envolvi na busca por um momento Mas a verdade é que eu não dou a mínima pros seus posts no Insta Pônei Espera, eu... Eu não quis Tudo bem, então Se esse liro é uma besteira pra você, então por que não volta pra casa? O quê? Eu não vou desistir agora Eu vim até aqui E eu vou até o fim Deu certo Uh, olha isso Uau, uma caverna escondida Uh, yeah, yeah Ótima acústica Ah, dá pra não ser tão chata Nem sei por que você tá aqui Ah, eu fiz todo o trabalho dessa investigação E eu mereço ver o que eu consegui encontrar Uau Hum Bom, encontramos Vai lá Tira sua foto Talvez eu não queira mais tirar Não quero arruinar minha página com a energia ruim que você deixou na flor O quê? Sério mesmo? Você não vai tirar nenhuma foto depois de tudo que nós passamos Se você não tivesse mentido, não teríamos passado por nada disso Ah, eu não acredito que você tá sendo tão egoísta assim Ah, tá bom E eu não acredito que você é uma mentirosa Ah, o quê? Momentos sob o sol Banhando todos em Um mar de amor Canta mais, canta mais Ah, obrigada Mas seria impossível cantar mais uma Ah, onde estávamos? A casa de cristal Não podemos E por que não? E não me venha com a história da bagunça de novo Bom, a verdade é que A Zip e a Pip Mandaram uma mensagem Me pedindo pra te avisar Que elas já foram pra Zephyr Heights E que devemos nos encontrar lá Ah, é claro que elas já foram Sabe, essas duas podem dar muito trabalho Elas estão se saindo bem aqui, não? Estão? Ah, com certeza Elas têm seus momentos de brigas Sobre quem usou o condicionador de quem Mas eu acho que morar na casa de cristal Meio que aproximou as duas Ah, fico tão feliz em ouvir isso Elas se davam bem quando eram potrinhas Ah, parecia que tinham as asas presas Elas faziam tudo juntas As personalidades delas sempre foram tão diferentes Mas elas costumavam rir disso Não era como agora Ai, vamos lá Eu pensei que éramos amigos, celular Vamos, só uma barrinha Só uma barra Pra começar Foi o seu amiguinho que nos prendeu aqui Ah, mas eu tô me lembrando bem A ideia foi toda sua Quem confia em fotos de mensagens aleatórias? Mas uma certa pônei tava bem animada E vir junto quando pensou que isso traria Algumas curtidas pra ela Ai, eu não suporto você Você é tão curiosa É muito cansativo que você seja assim Muito mais Ai, eu não sei mais Bom, parece que você conseguiu o que queria Sem dia da foto pra nenhuma de nós agora Não era isso que eu queria De casco e coração Eu queria muito que você brincasse de investigação comigo dessa vez Pra nos divertirmos juntas que nem antes Mas eu fui egoísta em te enganar pra vir junto No fim, eu fiz tudo ser sobre mim E eu não tenho sido uma boa irmã mais velha, não é? Não mexe Assim Nossa música! É fácil sorrir se está junto a mim Não pisque Não pisque Sorria Sorria Tem luz no meu coração Com você Claro como amanhã é minha amiga, minha irmã Hoje nós nos demos conta da nossa união Nós somos um só coração Ah, coração Vem registrar a nossa união Eu sinto muito mesmo, Pip E eu também Eu não estava realmente presente Eu fiquei no celular o dia todo Eu estava tão animada em estar por aí com você Que eu esqueci de passar o tempo com você Tudo bem Eu sei que você tem que lidar com todos os seus seguidores no casco book Mas por que eu fui falar aquilo? Eu não sei nem por que estamos rindo Estamos presas nessa caverna Possivelmente pra sempre Verdade Mas eu sei que vamos encontrar uma saída Vamos Ei, acho que encontrei alguma coisa Apareceu uma barrinha no meu celular Então, faz uma live E dessa vez com localização Oi, Pipifaz Eu estou um pouquinho perdida Eu e minha irmã precisamos de ajuda Tipo pra ontem Funcionou Nossa, que rápido Eu aposto que com seus novos poderes de pôneis Vocês vão conseguir nos tirar dessa caverna Mostrem o que esses cascos e chifres podem fazer Tá funcionando Continuem Espera Fica pra você É isso aí Pim, Pipifaz Pudrinhos novinhos com uma magia potente, hein? Pôneis, muitíssimo obrigada por ajudarem Como não iríamos atender ao seu chamado, Princesa Pip? Temos que ir pra Zefri Hearts agora Tá Nós temos que correr Mas eu vou mandar um oi pra vocês no meu próximo Clip Trot Fiquem ligadas Vejo vocês pelos céus Onde elas estão, Sunny? Eu não estou surpresa que a Zefri tenha sumido Mas a Pip não perderia o dia da foto por nada Estamos aqui Oi, mãe Meninas, mas o que aconteceu com vocês? Achei que não gostassem de achar pis de algas Nós tínhamos que buscar isso Isso é um lírio do mar Como aquele que vocês duas usaram na foto de muitas luas atrás Ah, eu amei Vem registrar a nossa união E aí? Prendeu as duas? Por um tempo E? E aí, alguns pôneis apareceram e ajudaram elas a sair de lá Eu sei que eu consigo pegá-las de novo Só preciso de... Não precisa Está claro que é hora de eu mesma intervir Perdão Com licença Ai, eu tenho um comunicado realmente importante a fazer O que vai mudar muito as nossas vidas Rápido, venham Podem ir de marcha e me bem Eu tenho notícias alarmantes Estamos comendo muita porcaria Só está dizendo isso para a gente ir no seu quiosque de vitaminas O quê? Não, mas nós precisamos falar sobre isso Porque nós comemos porcaria Cheia de... Bom, porcaria Quando temos poderes incríveis Que podemos usar para criar todas as frutas e vegetais próprios Imaginem as possibilidades Tipo o quê? Nós podemos magicamente combinar plantas Para deixar ainda mais deliciosas Ou até inventar nossos sabores de frutas Podemos crescer como pôneis Crescendo nossa própria comida Essa é mais uma causa perdida da Sunny Deixa isso pra lá Você é uma delícia E aí, como é que está indo o seu discurso? Até agora, nada além de um fracasso Nenhum pônei na cidade pegou um Para ser justa, esses pôsteres têm um risco super gigante Em cima de uma batata frita Tem tantas coisas que precisam mudar Mas como eu posso fazer do mundo um lugar melhor Se nenhum pônei está disposto a me ouvir? Com os novos poderes de pôneis terrestres Tem tanto potencial Eu só quero ajudar Uau! Você tá incrível! Tá bom! Fala mais sobre as frutas e os vegetais, Sunny Finalmente me deram atenção? Fala mais sobre as frutas e as frutas e oi Carca, espalhar, vamos identificar. A hora chegou, vem cá, brilhar. Ai, eu tô radiante. A resposta na cidade foi de zero a cem segundos. Nossa, quem diria? Fala sério. Pode deixar que eu desvenda esse mistério rapidinho. Eu acho que você só precisa usar esse seu espelho de alicórnio. Tem uma coisa no meu rosto de novo, não tem? Ai, eu sabia. Minha magia de alicórnio? Ai, foi um acidente. Isso vive acontecendo. Mas isso não é uma coisa tão ruim. Na verdade, é maravilhoso. Essa fila tá cheia de pôneis dispostos, querendo te ouvir. Eu estou com inveja disso. Não, nunca. Porque eu sou muito segura. E eu tenho milhares de seguidores validando tudo o que eu faço. Ah, não que isso importe. Não importa. Ela é o alicórnio! É o alicórnio! Por que estão todos olhando pra mim? Ué, por quê? Olha pra você. Você é uma alicórnio. Logo, todo poli vai estar acompanhando cada passo seu bem de pertinho. O tempo todo gritando, Sunny, Sunny, Sunny. Nós te amamos. Isso é demais. Eu não estou acostumada com essa tensão toda. Eu, é... Eu preciso de espaço. É isso, espaço. Muito bem. Ai, eu tenho que controlar isso. Eu não quero ser um alicórnio agora. Prontinho. Ufa! Finalmente. A Sunny pode se transformar em sua forma de alicórnio? Eu nunca vi isso antes. E ela não quer ser sempre a alicórnio? Entretanto, se eu conseguir convencer a Sunny a abraçar todos os seus poderes, imagine o que eu poderia realizar com outra alicórnio ao meu lado. Eu ficaria ainda mais perto da magia que eu preciso. Verdade. O que é isso? Vitamina. Essa tem cupuaçu, que eu não gosto tanto. Mas ainda tem gostinho de felicidade. Quer? Agora não é hora de beber vegetais. Mas é hora de planejamento. Temos trabalho a fazer. Misty, eu preciso de você infiltrada. Mas como? Se junte a um grupo de pôneis, se misture, eu sei lá. Só faça o que for preciso. E encontre um jeito de deixar a Sunny vulnerável. Agora, quanto ao espelho dela... Bom, acho que seria interessante eu usar um pouco mais de magia de alicórnio, não é? Tá com algum problema, Pip? Não fala pra Zip, mas sim! Nenhum dos meus clipe-trots estão indo bem. Ai, esse grupo de incríveis e fofinhas, as quatro pôneis, estão absolutamente arrasando com tudo! Não tô dizendo que seja uma competição ou sei lá, mas esse post tem milhares de curtidas. Meu último post só tem três curtidas e um macaco. E eu nem sei o que um macaco significa! Está decaindo um pouco? Ultimamente, eu tenho tentado de tudo. Cantar alto, cantar baixo, cantar coisas no geral. Minha santa pôneis, eu fui... Colocada nas sombras! Eu não sei o que é isso, mas parece bem sinistro. Obrigada, Jess. Colocar na sombra é quando seu conteúdo é bloqueado pro público. Assim, só pode ser isso, né? Não pode haver uma outra explicação! Por que você tá rindo de uma situação séria como essa? Desculpa, é só o vídeo do Spark. Vocês têm que ver. Isso é tão fofinho! Nossa! E olha quantos comentários, compartilhamentos e curtidas! E macacos! O que isso significa? É, meu amiguinho tem um tipo de toque mágico. Eu chamo de faísca do Spark. Tudo dele viraliza. Hum, viraliza, é? Você acha que eu poderia pegar ele emprestado só um pouquinho? Ser babá dele normalmente é a Izzy. Mas claro, tô precisando de um tempo e você pode se conectar mais com o Spark. Isso, isso, me conectar. É exatamente o que eu quero fazer. Com certeza não é tentar entender o que é a faísca do Spark. Claro que não! Como eu posso ajudar minha cidadã engajada e com sede? Eu quero especial alicórnio. Especial alicórnio? Ai, eu não tenho nada com esse nome. Eu não ligo pra o que seja. Só quero uma vitamina que um alicórnio como você tomaria. Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Tá bom, fechado. Saindo no capricho. Mas eu queria que fosse feito pela alicórnio, sabe? Por favor, por favor, Sunny, vira alicórnio de novo! É tão legal! Bom, é que não funciona exatamente assim. Ao invés disso, por que eu não pego os pedidos e falo sobre essa super ideia que eu tive? Juntar mais pôneis interessados em frutas e vegetais e montar um jardim comunitário, um enorme, onde todo pônei poderá praticar arte de... Desculpa, acho que levantou uma poeira aqui. Enfim, eu... Sunny, você é um alicórnio de novo. Tão brilhante? Kim, que linda! Quando eu crescer, quero ser como você! Você quer? Tem alguma causa super legal em que poderíamos ajudar agora? Jura? Na verdade, tem sim! Tá, vamos ver. Podemos começar plantando pela cidade e deixar o projeto dos tatus pra depois. Eu acho que eles podem esperar. Todas as versões estão se realizando! A comunidade literalmente tá crescendo junto! O que vocês estão crescendo aí? Laranjas? Ah, não. É... Abobrinhas? É uma larabobrinha. Uma combinação de laranja com abobrinha. Ah, interessante. Eu tô feliz só de estarem animadas com isso. Deixamos o alicórnio feliz! Ih! Fala, gente! São nós as quatro pôneis! As quatro pôneis! Sunny, te procuramos por toda parte! É tão legal finalmente te conhecer! Éramos da mesma escola, Sugar. Eu sentava do seu lado, né? Eu sou a Sugar. Essas são a Rose Dust, Lily e... Ou é mesmo o nome da unicórnio nova? Minty? Essa vaga tá sempre em rotação, então... Nós esquecemos! Nós estávamos indo às compras. Você quer ir junto com a gente? Eu não tenho que comprar nada, mas... Se você vier também, todo pônei vai nos ver juntas. E somos super influentes. Imagino que poderia fazer com todo esse poder. Exato, Marci. Misty. Que seja, você só precisa sair com a gente por aí e se manter alicórnio, é claro. Beleza! É... Um segundo. Eu tenho que me arrumar... Bem ali! Se arrumar em uma loja de equipamentos? Estranho, mas tá bom. Alô? Pipe, as quatro pôneis querem que eu saia com elas. O que eu faço? As quatro pôneis? São elas que estão me passando nas redes sociais. Elas são super famosas agora. Elas são? São sim. Você vai fazer o que for preciso pra ficar do lado delas. Ah, você vai dar uma reviravolta na época de escola. Você vai de isolada a pônei popular. Tá bom. Eu vou lá com elas. Ai, não, não. Agora não. Sunny. 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 Essa sou eu? Sim. Olá, eu. Olá, você. Nossa, tenho que mostrar isso pra Zip agora mesmo. Espera. Esse espelho mágico é só para alicórnios, Sunny. Sou sua voz interior. E estou aqui para te guiar. Está? Sim. Se qualquer outro pônei usá-lo, ele perde o seu encantamento. Por que alicórnios são especiais? Você é especial. Você não percebeu? Não, não. Mas eu me sinto diferente. Diferente não. Especial. Até melhor. Para que ser uma pônei terrestre básica e chata quando se pode ser uma alicórnio? Mas como... Como eu continuo como alicórnio? Encontre a fonte do seu poder e cultive ele. E então os seus sonhos mais loucos se realizarão. Até o jardim comunitário? Esse é o seu sonho mais louco? Vamos trabalhar nele. Mas sim. Eu tenho o esboço do meu jardim na casa de cristal. E eu quero que se torne um lugar onde eu possa ajudar todos os pôneis com sua magia. Um lugar onde todo pônei... Sim, é isso. Olhe. Vá buscar o que é seu de direito. Uau! Muito obrigada. Eu... Eu do espelho? Sane invertida? Depois eu acho um nome legal. Ei! A Sane é mais fácil de manipular do que eu pensei. Contanto que a Misty a continue pressionando, ela vai estar do nosso lado rapidinho. Olha, Sparky, eu preciso da sua ajuda. Não posso arriscar perder toda a minha relevância no mundo digital. Eu preciso viralizar. O que te dá essa paisca que eu não tenho? Hum, vamos ver. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dá pra não fazer isso agora? Ah! O que o Sparky tem que eu não tenho? Eu tenho que descobrir isso. Que bom que eu carrego vários celulares comigo a todo momento. Não! Meus olhos! Ai, como queima! Beleza, eu já tô melhor depois de ver equipamentos de jardinagem. Vamos lá! Legal, então vamos às compras. Eu tenho outra ideia. Eu decidi fazer um comunicado sobre esse super projeto que eu tenho. E eu quero todos os pôneis envolvidos. Mas só se eles quiserem se envolver com isso. Isso é boa! As quatro pôneis adorariam ajudar. Nós vamos juntar todos os pôneis da cidade. Estamos com você. Mas antes, sorria! Certeza que isso vai viralizar. Perfeito! Peraí, o que que deu em você? É, você parece tão... de boa. A Pipe se ofereceu para passar a tarde com o Spark. Eu finalmente tive um tempinho pra mim. Que vai terminar com o banho de banheira e o novo álbum do Bridal Boot Beatnik Jazz. Legal, opa, peraí. Você deixou a Pipe o quê? Ela também deve estar relaxando com o Spark. Agora, onde eu deixei aquela máscara facial hidratante? Ai, Pipe, onde é que você foi se meter? Ele continua subindo e subindo como as quatro pôneis. Ai, por que eu não consigo fazer uma coisa viralizar? No que eu sou boa, se não é nisso? Qual é a minha faísca, Spark? Eu tenho uma ideia! Não, foi o Spark. A alicórnio gostaria de ser abanada com uma folha feita por um pônei terrestre? Ou talvez gostaria de experimentar essas uvas fresquinhas feitas por mim? Tá bom. Obrigada. Não, não. Você não deve levantar esse seu casco perfeito de alicórnio. Você merece ser tratada como um alicórnio real que você é. O tempo todo, pra sempre. Isso não é legal? Você tem que contar como é que mantém a sua crina tão brilhante. Você se sente estranha quando brilha? Como que é ser radiante? Ai, eu tenho que fazer ali coisas que eu faço. Essa é ali parte de seu alicórnio, então... Tudo para alicórnio! Eu te amo, alicórnio! O que eu faço? Me sinto tão perdida. Continue nesse caminho do sucesso. Você é uma alicórnio. Você deve ser elogiada, admirada, temida. Mas eu não quero isso. Você se lembra de como era horrível antes? Como nenhum pônei te escutava? Como se sentia pequena? Sim, eu me lembro. Não! Volta aqui! Volta aqui! Eu não preciso ser um alicórnio pros pôneis gostarem de mim, não é? Não é! Com licença, pode me mostrar onde está o pódio? Eu preciso... A alicórnio vai falar! Mas eu sou a... Deixa pra lá! O que está fazendo? Você precisa estar em forma de alicórnio, senão o nosso plano... Digo, o seu plano não vai funcionar! Isso é o que vamos ver! Olá, testando... Meus queridos pôneis! Alicórnio! Alicórnio! Sugar! Sil! Sugar Moonlight! Por que esses pôneis estão aqui mesmo? Ué! Ah, porque queremos que você goste de nós! Mas é claro que eu gosto de vocês! São minhas amigas! Não, não a Sunny! A alicórnio! Nenhum pônei daqui realmente se importa com essas causas malucas! Nenhum pônei gostava de você antes... Mas agora você é maneira! Pelo menos quando é a alicórnio! Isso não era o que eu queria! Não mesmo! Ali! Córnio! E aí, Sunny! Estamos trabalhando em algo super legal que queríamos muito te mostrar! Querem mostrar pra mim? Ou pra alicórnio? Eu não consigo fazer isso! Vão embora! Não gostamos de te ver desse jeito, Sunny! É o que houve! Era mentira! Nenhum pônei liga pras causas que eu me dedico! Eles só ligam pro fato de eu ser um malicórnio! É que eu não quero ser seguida ou adorada só por causa do que eu sou! Eu quero que os pôneis acreditem de verdade nas suas causas! Eu quero que eles possam fazer do mundo um lugar melhor pra toda a raça pônei! Ser uma alicórnio não faz de você diferente! Não muda nada! Não faz? Você é todos os pôneis não só! Tipo a roupa de espiã da Zip ou aquelas canetas que você aperta e tem todas as cores! Seja como pônei terrestre ou como alicórnio, você inspira todos nós a sermos pôneis melhores! Esse é o seu verdadeiro poder! Obrigada, Izzy! Eu acho que isso é verdade! E super, super sábio! Eu carrego a sabedoria ilimitada dos meus ancestrais unicórnios! Tá bom! Eu tô pronta pra ver o que vocês queriam me mostrar antes! Ótimo, porque eu acho que vai melhorar o seu humor! Shhh! Tia Buttons, agora não! Vamos lá! Será que eu nunca vou viralizar? Nunca! A Zip tava certa, as curtidas e a validação não valem a pena! Não é mais divertido! Então, qual é a razão? Eu vou parar e... Ser o meu eu não popular! Ser a princesa popstar doida mais sensata! Ai, não! Não, 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 não! Sparky! Au! 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 Não, 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 não! Au! Au! Sparky, foi você que criou isso? Mas, mas, é cruel! É vergonhoso! É, é, é... Hilario! Quer saber? Na verdade, é gostoso rir de mim mesma! Obrigada! Mas, por mais divertido que seja, temos um lugar super importante pra ir agora, né? Ah, eu arrumo isso depois. Ah, eu fui boba em pensar que aquela Sunny entenderia sua grandiosidade de alicórnio, mas eu não vou desistir. Não preciso de outro alicórnio. Eu posso terminar isso sozinha, como eu sempre fiz. Alphaline! Ah, preciso te contar que nosso plano falhou. Eu sei que falhou! Aquela alicórnio claramente não entende o que significa ser uma. Ela é uma desgraça para minha raça. Então, vou fazê-la um favor e tomar o poder dela, o poder de todos eles. Mas, para isso, vamos precisar ir direto para a fonte. A Casa de Cristal. Lar dos Cristais da União. O único lugar que eu não consigo espiar por mais que tente. Preciso de um novo jeito para entrar. E eu já sei exatamente como. Muito bem. Mais dois passos para a esquerda. Ah, um para a direita. É com vocês, galera. Easy. Pff, tá bom. Tá bom. E agora? Ah, um jardim comunitário. Tcharam! O que você achou? Nós sabíamos que você queria construir uma coisa assim há tempos. Então, fizemos acontecer. Uma ajudinha para a pônei que ajuda todos nós a sermos melhores. Eu... Eu... Sou tão grata por ter vocês. Você virou alicórnio de novo. Eu sei, mas dessa vez é muito diferente. Eu acho que eu só consigo me transformar em alicórnio quando eu sinto que eu realmente estou ajudando um pônei. Porque esse é o meu verdadeiro eu. Então, não consegue por qualquer coisa. Tem que significar algo especial. Fascinante. Ah... Pip, você quis mesmo postar isso? Porque é hilário. Sim. O Spark conseguiu me mostrar que não é sobre ser sempre perfeita. É sobre ser verdadeira consigo mesma. Te amamos por quem você é, Pip. E vocês gostam de mim por quem eu sou. Não importa o tipo de pônei que eu seja. E eu sei que eu posso mudar o mundo com isso. Aí, cadê o Spark? Spark! Eu esqueci completamente. E esse viralizou também. O que eu posso dizer? Au! Au! Ah, Spark! Para de jogar maçãs! E aí